Opa, e aí meu caro amigo, minha cara amiga, o vídeo de hoje não vai ser muito legal, é sério, eu não tô brincando Porque eu achei um Tolkien Tom muito bizarro aí na internet, que o nome do jogo é Tolkien Joana Joana, sei lá, Juan, eu não sei, mas esse bagulho me chamou muita atenção E eu postei lá na comunidade se eu jogasse o jogo ou não E vocês encheram de... vocês queriam que eu jogasse, então eu vou jogar Mas olha isso aqui, vê se você não ficaria com medo de ver isso aqui na sua cara Mano, o bagulho é bizarro, véi Então, vamos pro vídeo, né, bora Meu Jesus amado Cara Olha isso aqui, véi Tu é doido Meu Deus Mano Mano do céu Gente Que isso, véi Mano O jogo é espanhol Mano, o que que é isso, véi? O que que eu tô fazendo é isso Olha as comidas que tem, véi Tem barato e caramba Mano Caramba, não sei onde é que eu tô com a cabeça Ai, que susto Mano Velho, esse jogo não é pra mim Esse vídeo vai ser muito pequeno Mano Não, isso aqui não é... Mano, pelo amor de Deus, olha isso Não, eu vou acabar com a vida aqui, não Isso aqui tá me dando um trauma, véi Nem Então, por favor, vai...